O Comandante Geraldo Pentele e Comissário Faustino da Costa para jornalistas Sira e a Quarta Geraldo Pentele que é colidido em relação ao Covid-19 com o coronavírus que afeta a nação para que o mundo, inclui o Timor-Leste. Faustino da Costa até o governo até a proposta para o Presidente da República que o decreto de estado de emergência. Também, para o Presidente da República que o decreto de estado de emergência, Pentele se assegura a decisão do Estado de Niança. Além de, a gente antecipa que o governo e o Estado, a proposta do governo e o Presidente da República que o decreto de estado de emergência. Agora, se o governo é uma coisa que está saindo, se a polícia está assegura a decisão do Estado de Niança, se a polícia está se assegura a decisão do Estado de Niança. Além de Faustino da Costa até o comando, Pentele se aplica zero tolerância para emesir a tamasai ilegal e a fronteira. Desde que é domingo, Ita, Orienta, vai a posto, Sira e Frontera, comandante Sira e Frontera, os municípios, as unidades Sira. Tive a carta no governo Fosai. Frontera Sira, sei loco, lorongida, horas ruadete. Doze, dez a doze horas no dia. Antes dez horas la loco, depois dez horas la loco. Anta, não significa, ia alternativa seloq no be, que tem a amecer na casa. Haca no uja ali, o si dalang ilegal. Agora, dalang ilegal, né, dalang院, até o baih-ba e a hanoi, indian, motaain ba mota masin, sakato bat citaranã. Mais depois polícia, cuja cono da alang ilegal, né, la colia dit, motaain ba mota masin, la colia dit, sakato bat citaranã. Durante, né, tene, tasini hal nusah. O Partido Sul não é só, o Partido Norte não é só. O Partido de Rua Ruma 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 é só, não é só, não é só. Também, desde o Sábado, o Semanário, o Comando Oriental, tanto o Comando UPF, tanto o Comandante Municipal da Frontera, depois a declarar a lei de votação, então, eu desejá-lo, zero tolerância, e eu não tenho tempo de passar a lei de votação. Total membro UPF, não é só, não é só, não é só, não é só, não é só. Napoleão Xavier, Zvial da Costa, Zémen.